Rit do pocho pesadão, pesadão Prega da calvinha, dois filhos e percebe com a rochadeira Esse rit é novo pra todas as mulheres que adoram ficar e chamarro na dança Mas quando ela quica, ela repola, ela balança Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela quica, repola, ela trava Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela quica, repola, ela trava Onde tá a experiente que colocou o nosso bote? Onde tá a experiente que colocou o nosso bote? Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum agora Ela se joga, na dança ela pira Ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga, na dança ela pira Ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum agora Repertório novo, é tudo ao vivo, hein? Esse hit é novo pra todas as mulheres que adoram ficar e chamar na dança Mas quando ela quica, ela rebola, ela balança Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica, rebola, ela trava Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela se joga, na dança ela pira Ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga, na dança ela pira Ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Metido, poxa, o pesadão, pesadão Repertório novo 2017 Metido, poxa, o pesadão, pesadão, pesadão Menina, espera aí pra escutar meu som Eu vou te chamar pro desafio do Dididon Menina, espera aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda no sonho do Dididon Dididon, 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 Dididon Especialista, gostou de vó Dididon, 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 Dididon Preste atenção que esse é o som Se joga do nada no Dididon Pra já ter franca e te assou Dididon, 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 Dididon Metido, poxa, o pesadão, pesadão, pesadão Menina, espera aí pra escutar meu som Eu vou te chamar pro desafio do Dididon Menina, espera aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda no sonho do Dididon Gigi, 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 Gigi Dom Vem novinha mecha, acompanha o som Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom Desce, vem gostoso de bom Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom Presta atenção que esse é o som, se joga do nada no Gigi Dom Presta atenção que esse é o som Gigi, 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 Gigi Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom, Gigi Dom É pra tocar no paredão Vete do posto pesadão Chega da chuvinha 2017, repertório novo, hein? E hoje ela tá virada pela madrugada Um jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então senta, senta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega a poqueta e pine e senta Vem devagar e mostra que tu representa Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega a poqueta e pine e senta Vem devagar e mostra que tu representa Hoje ela tá revoltada Pega a chuvinha com a rochadeira papai 2017, viu? E hoje ela tá virada pela madrugada Um jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada Afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então senta, senta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega a poqueta e pine e senta Vem devagar e mostra que tu representa Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega a poqueta e pine e senta Vem devagar e mostra que tu representa É tudo ao vivo, hein? Vem devagar e pique o pai te arrebenta Pega a chuvinha 2017 com a rochadeira Vem devagar e pique o pai te arrebenta É tudo ao vivo, hein? Vai começar a disputa cerrada de bom gigante Quando a risa solta na batida Mexe esse cachorro, mas nem esse canto Vai começar a disputa cerrada de bom gigante Quando a risa solta na batida Mexe esse cachorro, mas nem esse canto Joga a bunda pra trás e faz um quadradinho Ajeita o cabelo e ainda manda beijinho Joga a bunda pra trás e faz um quadradinho Ajeita o cabelo e ainda manda beijinho Pra dificultar, galera, aumento grave na edição Porque eu quero ver todas as meninas que cai Vai, 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 vai Joga a bunda pra trás e faz um quadradinho Quica no ton-ton-ton-ton-ton-ton-ton-ton-ton-ton Vai começar a disputa cerrada de pomo gigante Todo arrisco, solta na batida, mexe esse cachorro, mas é excitante Vai começar a disputa cerrada de pomo gigante Todo arrisco, solta na batida, mexe esse cachorro, mas é excitante Joga a bunda pra trás e faz o quadradinho Ajeita o cabelo e ainda manda beijinho Joga a bunda pra trás e faz o quadradinho Ajeita o cabelo e ainda manda beijinho Pra dificultar a galera, aumento o grave dedição Porque eu quero ver todas as meninas ficarem Quicar, ficar, ficar, ficar Quicar no Don-Don-Don-Don-Don-Don Quicar no Don-Don-Don-Don-Don Quicar no Don-Don-Don-Don Dó Que caramba eu não tô Que tiro o coxo pesadão Sucesso 2017 E chorou, viu? O paredão batendo O grave distorcendo O médio estalando E as meninas tão fazendo O paredão batendo O grave distorcendo O médio estalando E as meninas tão fazendo O treinamento do bumbum Bate o pezinho tremendo o bumbum Bate o pezinho tremendo o bumbum Bate o pezinho tremendo o bumbum O paredão batendo, o grave distorcendo O médio estralando e as meninas tão fazendo O paredão batendo, o grave distorcendo O médio estralando e as meninas tão fazendo O treinamento do bumbum E o telefone é 8198636492 99949545 Hit Produções, papai Sucesso! Hit do posto! Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Baladu, 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 joga ele pro ar Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Baladu, 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 joga ele pro ar Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Baladu, 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 joga ele pro ar Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Baladu, baladu, joga ele pro ar Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Esse bumbum faz um baladu Baladu, baladu, joga ele pro ar Repertório novo, tudo ao vivo Independe ao baixo, todo ao vivo Me tira o coxo pesadão Esse bumbum살 Esse bumbum bum 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 A e novinha quer se mexe Mas… Vai que vai que vai,ie vai! Sucesso! Bum 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 No joelhinho e metralha com a botinha Vai, vai, vai Não para, não, não para Não para, não para E Como, Bom Bom, 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 Bom Metralhadora Com, Bom, Bom, Bom Metralhadora A pé se mexe A pé se mexe Pra lá, pra cá Ó Campeza antagonha Metralhadora Com, Bom, Bom, Bom E as novinhas tão doidinhas, tão ficando maluquinhas Bota a mão no joelhinho e metralha com a bundinha E bum, 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 bum E o telefone é 8198636492, ou 99949545 E de produções, papai Pregada, jovem, forró, chateira, papai E tudo, coxa, pesa, não E hoje eu colei num baile com a minha cinderela Só pra esquecer os problemas, dá atenção a ela Ó o tempo eu tô num brega, mamando e do mal E hoje o show é dela, vai se jogando Da palinhada, da palinhada pepeca Da palinhada, da palinhada pepeca Da palinhada, da palinhada E agora eu tô indecisando E agora eu tô indecisando Da palinhada, da palinhada, da palinhada pepeca E hoje eu colei num baile com a minha cinderela Só pra esquecer os problemas, dá atenção a ela Ó o tempo eu tô num brega, mamando e do mal E hoje o show é dela, ela vai se jogando Da palinhada, da palinhada pepeca Da palinhada, da palinhada pepeca Da palinhada, da palinhada E agora eu tô indecisando Da palinhada, da palinhada pepeca Da palinhada, da palinhada pepeca Da palinhada, da palinhada E agora eu tô indecisando Da palinhada, da palinhada pepeca Metido, coxo, pedradão, pedradão Sucesso! Chegou, cheia de marra querendo me pressionar Disse Kese que nunca mais ia pegar Vem que vem do meu jeito que eu vou te fazer gambar Vem que vem do meu jeito que eu vou te fazer gambar É tapa na bunda, puxou de cabelo, meu jeito tá show, eu sei que você gosta Ah, desse jeito sei que tu gosta Ah, desse jeito sei que tu gosta É tapa na bunda, puxou de cabelo, meu jeito tá show, eu sei que você gosta Ah, desse jeito sei que tu gosta Ah, desse jeito sei que tu gosta Alô meu parceiro, eles me fizeram! Chega! É um prazer em você cantar com a gente no posto, tamo junto hein! É mais! Chegou, cheia de marra querendo me pressionar Disse Kese que nunca mais ia pegar Vem do meu jeito que eu vou te fazer gambar Vem do meu jeito que eu vou te fazer gambar É tapa na bunda, puxou de cabelo, meu jeito tá show, eu sei que você gosta Ah, desse jeito sei que tu gosta Ah, desse jeito sei que tu gosta É tapa na bunda, puxou de cabelo, meu jeito tá show, eu sei que você gosta Ah, desse jeito sei que tu gosta Ah, desse jeito sei que tu gosta Repertório Novo 2017, Iti Tá pesadão, vai! Iti do Pocho, pesadão, pesadão, vai! Pega, dá, joguei, porrochadeira Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 novinha Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 novinha Novinha, 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 novinha Não vai querer parar Até o papai mandar Faz o você pirar Não vai querer parar Repertório Novo 2017 Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 novinha Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 novinha Faz o você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai querer parar Até o papai mandar Faz o você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a hit Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Disse que a mãe tá ligando Vai se ver por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Nós se ver por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Nós se ver por aí Vai se ver por aí Nós se ver por aí Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a hit Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Disse que a mãe tá ligando Vai se ver por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Nós se ver por aí Vai se ver por aí Nós se ver por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Nós se ver por aí Vai se ver por aí Nós se ver por aí Contatos para shows 819-8636-1492 Ou 9994-9545 Hit Produções, papai Repertório do ano 2017, papai Prega das novinhas com arroz de carteira É a gente que tá mandando e eu quero ver o pior Solta o tamborzão e a bunda dela mexe só Oh 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 A bunda dela mexe só Oh 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 A bunda dela mexe só Tá soltinha A junta tá nada, tá solteira A junta é de graça, sente a vibe Diferencia dessa novinha é louca Com a hit ela tira pra ver Essa novinha é louca Com a rocha ela tira pra ma É a gente que tá mandando e eu quero ver o pior Solta o tamborzão e a bunda dela mexe só Oh, 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 a bunda dela mexe só E te do pocho pesadão É a gente que tá mandando e eu quero ver o pior Solta o tamborzão e a bunda dela mexe só Oh, 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 a bunda dela mexe só Oh, 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 a bunda dela mexe só Tá soltinha, mas junta tá rosa, tá solteira Mas junta de graça, a gente já vai ver Diferenciada, essa novinha é louca Com a gente ela tira pra ver Essa novinha é louca, com a rocha ela tira pra ver É a gente que tá mandando e eu quero ver o pior Solta o tamborzão e a bunda dela mexe só Oh, 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 a bunda dela mexe só Oh, 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 a bunda dela mexe só Oh, 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 a bunda dela mexe só A bunda dela mexe só Ei, tamorinha, é muito amor envolvido E o tido fojo falando de amor pra vocês Bonito, hein? Que bonito Que cena, imagina, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, você tá de brincadeira Então é aqui o seu salão de toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara de louvado em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pagar o cara que me satisfaz Toma aí os cinquenta reais Não sei se dou na cara de louvado em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pagar o cara que me satisfaz Toma aqui os cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara de louvado em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pagar o cara que me satisfaz Toma aí os cinquenta reais Não sei se dou na cara de louvado em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pagar o cara que me satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Cheguei pra ficar, viu? É, me tirou o coxo pesadão Repertório novo 2017 É madeira papai E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizada Não vinha virar sininho Quando eu mandar Desce bem devagarinho No paredão Rola o panampampam Todo mundo vem No passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo Pra lá e pra cá No passinho do Peter Pan Sucesso Quebra que quebra que quebra É no passinho do Peter Pan Vai novinha, vai, 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 vai Tá batendo E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizada Não vinha virar sininho Quando eu mandar Desce bem devagarinho No paredão Rola o panampampam Todo mundo vem No passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo Pra lá e pra cá No passinho do Peter Pan Sucesso Quebra que quebra que quebra É no passinho do Peter Pan Vai novinha, vai, 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 vai E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer É no passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo Pra lá e pra cá Vai no passinho do Peter Pan Sucesso Quebra que quebra que quebra É no passinho do Peter Pan Vai Tá batendo meu Sucesso Sucesso As novinhas As novinhas tão dançando Tão descendo com tesão Já chegou a sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Pra bebê Pra bebê escove bicho E ver xericão no chão Voto o cheiro é cêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Volta o xeracão no chão Volta o xeracão no chão Hoje a resiste ensina o passinho que é sensação As novinhas tão dançando, tão descendo com tesão Já chegou a sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Pra beber, escove bicho e ver xeracão no chão Volta o xeracão, xeracão no chão Volta o xeracão, xeracão no chão Bota o xerexere, 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 xerecão no chão Bota o xerexere, xerexere, xerecão no chão Quem bloque é a Rit, viu papai? Tá chegando o pesadão, vai na minha dança, vai, 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 vai Aquece, mexe, mexe, mexe Bota o xerexere, 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 xerecão no chão Bota o xerexere, 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 xerecão no chão Bota a mão na cabecinha e vai descendo até o chão Vem com a Rit do Puxo, tá chegando o pesadão Bota o xerexere, 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 xerecão no chão Bota o xerexere, xere, 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 xerecão no chão Bota o xerexere, 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 xerecão no chão Bota o xerexere, 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 xerecão no chão Repertão de novo em 2017 Vai, vai no chão, vai no chão O riche pesadão, o riche é pesadão